Versões elevadas de Babdada Naviakti Para aqueles que dizem Baba do coração Existe de forma constante e fácil a aquisição visível de felicidade e poder Recebida do Pai, recebida de Baba no coração Existe aquisição visível, constante e fascinante de felicidade e poder No coração recebida de Baba Aqueles que dizem a palavra Baba Com base em conhecimento Por terem uma cabeça boa Cheia de conhecimento Knowledge me Baba, Baba, Shanta Get this hell Eles experimentam felicidade na hora de falar E aqueles que ouvem também experimentam felicidade naquela hora Naquela hora parece bom Mas a felicidade e poder no coração Não permanecem o tempo todo Mas a felicidade e poder no coração Mas a felicidade e poder no coração Mas a felicidade e poder no coração Aquilo fica às vezes Aquilo fica às vezes e não outras vezes Por quê? Porque eles não disseram Porque eles não disseram Baba do coração Eles não disseram a palavra Baba do coração Que vocês sejam uma personificação de silêncio A Viat Parivar Uma família de anjos Unidos no amor por um Am Sinti Am Sinti Am Sinti Am Sinti Lá havia as estrelas de sucesso adoráveis E todos estamos em peregrinação E não devemos nos esquecer disso Uma coisa é irmos em peregrinações deste mundo loki Acho que muitos de vocês já devem ter ido Então enquanto na peregrinação A pessoa tem de se lembrar Sempre que ela está na peregrinação O mesmo Nós estamos na peregrinação espiritual E agora na de silêncio Durante o dia Existem muitas situações Em que nós simplesmente precisamos Entrar em silêncio Usar o poder de silêncio Alguns gostam Da peregrinação E outros Buscam mais o destino A peregrinação é mais Constantemente Prestar atenção No empenho E a pessoa deve experimentar Muita autotransformação No sentido de Ter sempre Todas as aquisições Como o Babu está dizendo Uma felicidade que não é temporária Mas deveria ser duradoura Consistente O Babu tem sublinhado A palavra consistente Como podemos ser consistentes? Hoje de manhã Em algumas aulas Eu fiz a pergunta Existe alguém Existe alguém Cujo humor É consistente Amoroso Pacífico Feliz Eu posso ver as mãos? Ninguém quer reivindicar Números De modo geral A gente quer Ficar sempre na frente E isso É com isso Então Recebam bênçãos E mantenham a meta De que não deveria Deveria haver Quatro coisas Na nossa mente Que deixamos Que fazem Com que o humor Oscilie Eles não deveriam existir Porque é a energia Dos pensamentos da mente Que muda O nosso humor Às vezes Há muita alegria Às vezes não Às vezes entusiasmo Às vezes não O mesmo Com o empenho Primeiro Baba disse Sem confusão E é aí Que há silêncio Sempre que você Percebe Que não tem Muita clareza Simplesmente Entre em silêncio Por alguns momentos E ao fazer isso Existe clareza Você será capaz De discernir Mesmo que Se você perguntar A dez pessoas O que fazer Por fim Você terá De decidir E isso Vem com o silêncio Essa clareza E também De uma forma Muito sutil Tudo o que está acontecendo De acordo com o drama Não fiquem tendo Perguntas Por que isso Está acontecendo Isso não deveria ter acontecido Quem fez isso E todos os detalhes E todos os detalhes O tanto de detalhes Que vocês pegam A sua mente Vai ter Esse tanto De pensamentos Quando eu ouço Quando eu ouço As pessoas As histórias Delas Eu ouço De tal modo Que eu não me lembro Mais Eu ouço Ok Baba Está ali Mas não consigo Repetir O que exatamente Porque eu não quero Me lembrar É o karma Deles As histórias Deles Os seus próprios Dramas Cada um tem Seu próprio drama Então Não há Questões Não há perguntas O drama É preciso Nós Nós tivemos Um bate Na Índia Um encontro Com almas Rendidas E Eles têm Mais de 31 anos E são Regionais Coordenadores Regionais Prid Morhan Estava dando A aula Eu também Estava lá E eles Perguntavam Sobre a YANG O que está acontecendo Com isso E aquilo Prid Morhan Vai e disse Aqueles Que vieram Na época De Brahma Baba A qualidade Delas Era de Idade E as almas Que estão Vindo a Baba Os princípios Delas A interação Uns com os outros O respeito Pela YANG Não pode ser igual Podem ser iguais Mas Como nosso estágio Espiritual Nosso Exemplo Para tudo Pode Manter A YANG Então é Nossa Responsabilidade Em vez de ficar Pensando Essa pessoa Está fazendo isso Por que Ela está fazendo isso O que está acontecendo Mas nós Deveríamos Ser a personificação Para manter a YANG Esse é o nosso dever Então perguntas Muito sutis Aparecem na mente Quando alguma coisa acontece Baba diz Pode haver Às vezes Tensão De alguma forma Mesmo que sutilmente Então temos de Olhar Para essas Fraquezas Da mente Se vocês Prestarem atenção E Virem Assim que alguma coisa Estiver surgindo Imediatamente Cuidem daquilo De modo que Aquilo não afete O estado mental Ou seja Nosso amor Para sermos Consistentes E também Na idade Da confluência Para termos A fruição Nós conhecemos A idade Nós sabemos A idade De hoje Eu gosto Muito Acho que foi No domingo Passado Que Baba disse As músicas De alguns São de queixas Mas alguns Eles cantam Suas próprias músicas Eu sou muito Especial nisso Eu posso fazer Aquilo Sou excelente Nisso É bom Conhecer Suas especialidades Mas não Cantem músicas Baba diz Quando o louvor De Baba É cantado O seu louvor Está naquela Mesma música Baba é o oceano De amor E eu sou o Máster Oceano De amor Baba é o Oceano De paz E eu sou o Máster Oceano De paz Você não Tem um louvor Separado Porque Qualquer Qualidade Que a gente Tenha na confluência É o que Baba Nos deu Por causa De Baba Porque senão O que a gente Teria Sido Mas Baba Nos deu Qualidades Especiais Para desempenhar Nos papéis Especiais Então a idade Da confluência A cada momento Experimentar Todas as aquisições As qualidades De Baba E como uma estrela De sucesso Manter Continuar Mantendo Continuar aumentando A luz e força Hoje Baba Disse Não se esqueçam Que Quando você É uma estrela O mundo inteiro Observa você Então Não se tornem Estrelas Com uma cauda Mas Muito próximo Uma estrela Muito próxima Ao sol e lua Acho que O sucesso É realmente Permanecermos Perto de Baba Então Vocês ouvem Todas as noites Mas vocês Têm de ver Quanta transformação Tiveram Nos pensamentos E aqueles Que fazem Um O exercício De casa Apropriadamente Eu gosto muito Porque se a gente Não fizer Como estudante A gente não Passa com Enquanto fazendo A tarefa Isso traz Mais realização Mais transformação Mais um estado Consistente De manhã Eu em Harmony House Perguntei Quanto empenho Temos Só para Nos reunirmos À noite Produção Tradução As almas Juntas Não é só Que a gente Gosta de estar Junto Estamos Felizes A gente vê A gente gosta De ouvir Mas Temos de nos Tornar A personificação Por que Fizemos Essa jornada De silêncio Nós ainda Temos mais Dois dias De modo Que a gente Obtenha Essa Quietude Interna O tanto Que adquirimos Esse silêncio Interno Essa mistria Será muito Útil No final Como um poder Todos os poderes Seja para si Para servir Os elementos Ou para servir O mundo E mesmo Passar com honra Por todos Os testes Nós vamos Precisar De muito Poder De silêncio Ontem Ontem A lição Que nos Foi dada Era para Experimentarmos Os poderes De discernir E decidir A cada momento Na vida Temos de decidir De discernir De discernir E decidir E esse Exemplo Do cisne Foi dado Eu sou um cisne Eu posso Ver tudo Mas o que eu tenho De pegar Não é que tudo Que eu vejo Eu tenho de Levar para dentro Quantas coisas Vocês Ouvem Mas quantas coisas Eu preciso Levar Isso Depende de mim A minha escolha Então o que eu crio Pelas minhas vibrações É importante Para mim Esta capacidade Aumenta Com o silêncio O poder De discernir E decidir O brother Eric Ontem Fez perguntas Sobre conversas Com o eu Hoje de manhã Então Eu peguei Outra lição Eu sou Uma alma Elevada Com determinação E eu pensei Deixa Deixa Me Falar comigo Eu sou uma alma Elevada Então muitas Vezes Durante o dia Eu falei Eu sou uma alma Elevada Eu pensei E com determinação E Então criar Pensamentos Criamos Essa experiência Dentro da alma Isso é algo Muito importante Quanto Vapidada Viagdi E quanto Nós recebemos Da Iag Quanto sustento Eu tenho Portanto De ser Um exemplo Vivo Disso Simplesmente Seja Allocic Tudo Allocic Assim que Alguma coisa Allocic Escravidões Tristeza Expectativas Tantas Coisas Começam A surgir No Allocic No Allocic Há apenas Bhavna Uns pelos Outros De modo Que Cada um Pode usar Todas as Capacidades Espirituais E físicas De um Modo Valioso Para O serviço De Baba Para o benefício Do mundo É isso Que Recebemos De Baba Seja Qual for A lição Que vocês Tiverem Para amanhã Peguem Duas Palavras E Repitam Durante O dia Vejam A Diferença Vocês Constantemente Se sentem Uma Um Filho Do Doador De Felicidade Vocês Constantemente Se sentem Um Filho Do Doador De Felicidade Que Dá Felicidade A Cada Uma Das Almas Vocês Têm A Especialidade De Dar Felicidade A Todos Não Tem De Acordo Com Drama Vocês Também Receberam Essa Especialidade Nem Todos Têm Esta Especialidade Aqueles Que Dão Felicidade A Todos Recebem Bençãos De Todos É Por isso Que Vocês Sempre Se Sentem Felizes Por causa Por causa Das Bençãos De Todos Vocês Se Sentem Feliz Com Esta Especialidade Seu Presente E Também Se Futuro Se Tornarão Bons Vocês Têm Um Papel Tão Bom Que Vocês Recebem O Amor De Todos E Também As Bênçãos Deles Baba Está Dizendo Isto É Conhecido Ela Está Dizendo Que Pode Não Ser Verbalmente Mas Do Coração Eles Dão Bênçãos Isto É Conhecido Como Isto É Conhecido Como Doar Uma Vez E Receber Mil Vezes Em Retorno Porque Vocês Dão Felicidade A Todos Com O Seu Serviço Vocês Recebem O Amor De Todos Sempre Mantenham Esta Especialidade Eu sou Aquele Que Tenho De Dar Felicidade A Todos Amanhã Segunda Uma Nova Semana Inicia Nesta Nova Semana O Que Temos De Fazer Simplesmente Continuar Se Lembrar Eu Tenho De Ser Eu Tenho De Ficar Feliz E Dar Felicidade E Ao Permanecer Feliz O Que Você Doará Sempre Compartilhará Pensamentos Elevados Falará Sobre Especialidades Quando Você Está Feliz Você Sempre Olha Para Um Lado Muito Positivo Na Na Aula De Manhã Hoje Eu Estava Dizendo Que Fazer Esse Charat É Ser Agradecido Imaginem No No Locke Também O Que Os Pais Fazem Por Vocês Se Não Ferem Os Pais O Que Os Avós Fizeram Por Vocês Todos A Sua Volta Eles Nos Sustentaram Nós Recebemos Sustento Mesmo Os Elementos Por Que Eles São Adorados Por Que Eles Adoram O Sol Por Que Eles Adoram O Ar Qualquer Elemento Porque Eles Doam Eles Sustentam A Vida Sem Esses Elementos Não Seríamos Sustentados Pensem Na Nossa Vida Espiritual O Que Mama Fez O Que Dari Fez Cada Uma Das Dades Mas Também Todos Todos Se Você Visita A Casa De Baba Ela Está Sempre Tão Limpa Alguém Deve Ter Limpado Você Come Boca Alguém Comprou Fez O Estoque Cozinhou Serviu Então A Gente Não Deveria Ser Agradecido Nossa Natureza Deveria Ser Sempre Agradecida Chamamos Isso De Uma Atitude De Gratidão O Tempo Todo No Nosso Coração Ter Agradecimento Começando Por Baba A Todos Sem Sem O Sol Vocês Acham Que Alguém Pode Tornar Dar Luz Ou Aquecer Este Mundo Mesmo Não haveria Eletricidade O Que O Sol Dá Então Hoje em Dia É Como Ritual Mas É Mais Uma Questão De Respeito Cada Um Dos Elementos Cada Ser Humano Essa Natureza De Respeitar E De Ter Gratidão Isso Traz Não Apenas Felicidade Para Você Mas Também Bênçãos Quando Você Diz Quando Você Diz Obrigado As Pessoas Falam Deus Te Abençoe Então Essa Vida É De Compartilhar Nós Recebemos Doamos Nós Recebemos Doamos Nós Doamos E Recebemos Então Mantenham Manter Esta Atitude Nos Nos Torna Felicidade E Compartilhamos Felicidade Com Todos Bem-vindos A Jornada Viagre Dia de diamante O pai Nos decora Quem Quem é Meu Baba Pensem Quem é Meu Baba Agora Que Encontramos Baba Todos Os Dias A Cada Momento Nós Celebramos Um Encontro Com Ele Quiser A Palavra Baba Significa Trazer As Especialidades De Baba Na Nossa Frente Um Baba E Nenhum Outro Dia De Diamante Cada Uma Das Versões De Baba Aumenta O Valor De Nossas Vidas Parece Como Se Baba É Aquele Que Conhece O Horóscopo Dos Filhos De Nós Os Filhos Somente Baba Conhece Nós Também Não Conhecemos Baba Baba Não Vem Como Nós Que Nascemos E Deixamos O Corpo No Entanto Ele Conhece O Horóscopo De Todos Nós No Mundo Locke Aquele Que Conhece O Horóscopo Um Astrólogo Ele Conhece Ele Disse Ok Ele Mencionou Algo Com Precisão Aqueles Que Contam Horóscopo Há Muita Confiança Neles Eles Dizem Algo E Aquilo Toca O Coração Como Seu Futuro Se Tornará Elevado Eles Também Dirão Isso Então Doce Baba Nos Faz Terminar Com O Passado E Torna Nosso Futuro Elevado O Que Ele Disse Hoje Que Para Assimilar Pureza Muito Bem Siga Shirimat E Vocês Receberão Muitas Bênçãos Ao Seguirmos Shirimat Recebemos Bênçãos E ao Assimilarmos Pureza A Alma Interna Torna-se Digna Valiosa A 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 muito amor por Srimad. O intelecto começa a confiar que haverá benefício nisso. Então, o benefício recebido com base em Srimad é que Baba diz vocês recebem a bênção da imortalidade até que a destruição aconteça. O poder de sempre permanecer em paz e felicidade emerge. E pode ser visto que nós seremos imortais até que a destruição aconteça. Isso também é bênção de Deus. hoje eu estava lendo as versões de Baba hoje de manhã. Dadi Gulzar também mencionou em apenas uma palavra o que Baba disse. Eu ouvi e também já tinha ouvido uma vez, mas quando ela mencionou, aquilo tocou o meu coração ainda mais. pareceu muito lógico. Baba está criando um rosário daqueles que permanecerão até a destruição. As bênçãos que recebemos é da imortalidade. mesmo dizer até que a destruição aconteça, para isso precisamos do poder. Deveria haver poder internamente. Serviço também deveria ser tal que ele seja livre de ego. em um sentimento de insulto no coração. Acontece no serviço com os relacionamentos. De onde vocês receberão o insulto? Se tivermos ego internamente, que ainda nem sequer tínhamos percebido, o insulto então está nos testando no sentido de que em que extensão existe ego? Que não conseguimos tolerar sequer um pequeno insulto. Ninguém de fato insulta nessa extensão, mas nós sentimos muito. Aquele que se sente insultado, muito insultado, é porque tem ego. Ego nos faz sentir insultados. Vejam Mama e Baba e as almas que estão insultando. então sabemos que eles estão sob uma ou outra influência. Assim como Baba disse hoje, os intelectos deles não estão funcionando apropriadamente. nós não dizemos as palavras direto porque algumas palavras que Baba diz não deveriam sair de nossa boca, mas o intelecto não pode fazer um bom trabalho. Uma coisa então é o nosso próprio ego, e em segundo lugar, há muita tristeza de se sentir insultado. e a fundação de todo conhecimento e yoga é o intelecto, o conhecimento assimilado pelo intelecto. Se há o sentimento de tristeza, então o conhecimento não pode ser assimilado. Porque não há um relacionamento amoroso com o doador de conhecimento, você não receberá bênçãos preenchidas de amor nem poderes de Baba. Quando eu leio as bênçãos de Baba, eu sinto que essas bênçãos estão funcionando tão bem. Shibaba por Brahma Baba está explicando para nós nos fazendo pentecer e está nos ensinando e na forma de um Sato Guru ele está dando bênçãos. Então, quaisquer que sejam as versões de Baba deveriam tocar nossos corações e nós devemos trazê-las para a prática. para a vida para a para a e para a Amém. Amém. Foi realmente uma experiência bonita que eu tive. O sentimento de fazer essas músicas todos os dias. Eu não sei o que vai acontecer, então eu falo, Baba, você faça. Então, é uma experiência alóquica. E não é a alma. Realmente eu observo como o Baba está fazendo pelo instrumento. Através do instrumento. E ver todos com essa mesma visão alóquica, eu não receberia as coisas como insulto. Tudo o que acontece nesse processo de trazer música e melodia à meditação, tudo isso tem sido uma experiência incrível para a alma. A alma se beneficiou muito. Então, vamos logo para a lição de amanhã. Alegria suprassensorial. Pela peregrinação de silêncio, eu deixo que Baba me decore com joias de conhecimento, virtudes e poderes. Esta decoração faz com que eu fique sentada no trono do coração de Baba e balance no balanço de alegria suprassensorial. Então, vamos para Baba. Vamos ter juntos esta meditação juntos como uma família bonita, alóquica, e vamos experimentar essa alegria suprassensorial com Baba. No silêncio, eu realizo que meu destino é experimentar alegria suprassensorial. Com a peregrinação de silêncio, eu deixo que Baba me decore com joias de conhecimento, virtudes e poderes. Esta decoração faz com que eu fique sentada no trono do coração de Baba. E balance no balanço da alegria suprassensorial. Eu, alma, sou digno de render todas as fraquezas e experimentar alegria além dos sentidos. Esta é a felicidade interna e espiritual de estar sentado no trono do coração de Baba. E isso não pode ser um outro momento no ciclo. No silêncio, estou com você. Eu me rendo a você. No silêncio, estou com você. Eu encontro você, tenho um encontro com você, no silêncio, existe a linguagem dos olhos, eu me rendo a você. No silêncio, eu sou uma joia pura, esperando ser colocada no seu coração. No seu coração, estou segura, no seu coração, sinto alegria. Nada deste mundo me atrai. Eu balanço com você. Eu balanço com você e me divirto. Om. 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 M.